Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, vocês já sabem, antes de mais, deixem já o vosso like, pessoal, comentem muito, partilhem muito, pessoal. Vamos aí ao terceiro episódio dos carros dos meus subscritores. Pessoal, vamos voltar a mostrar aqui umas máquinas dos meus subscritores. Caso que vocês queiram que apareçam aqui as vossas máquinas, pessoal, está já aqui o e-mail, ok? É só mandar um e-mail com as fotografias do vosso carro, modelo, cilindrada, caltação em que vocês têm. Pronto, as especificações corretas com fotografias e vídeos, se vocês quiserem. As fotografias são obrigatórias, os vídeos só se vocês quiserem. E pronto, pessoal, é isso. Vamos ver agora aí uns carrinhos e vamos lá ver se vamos ver umas boas máquinas. Até já. E pronto, o primeiro carro aqui é do Daniel e no e-mail diz E também tem aqui a página do carro que eu vou deixar aqui. Caso que vocês queiram seguir o rapaz. Pessoal, BMW. Eu gosto bastante. Eu, por acaso, gosto deste modelo, mas gosto mais do modelo a seguir. Mas eu vou-vos dar aqui a minha opinião sobre este carro. O carro está bonito. Acho que está com a altura ideal. Este lipo também fica bem. Falta-lhe, é para fumar aqui um pouco os vidros. Nem que fosse só mesmo os trajes. Uma corzinha para o carro parecer um pouco mais recente. Ponto exterior é o que a gente vê. Aqui é o helarãozinho. Tem aqui a antena, aqui tubarão. Que não sei se é original, mas fica bonito. Acho que o carro está simples, mas está bonito. Duas ponteiras. Também fica bastante bem. Eu acho que... Pó, mas isso é o meu gosto. Aqui os faróis traseiros. Fiam estar com uma películazinha. Mas eu... Pé, eu nunca tive nenhum carro com película nos faróis. Mas eu gosto de ver. Mas uma coisa leve. E pronto, é película nos vidros. De resto, o carro está bem bacana. Curto mesmo. Daniel, obrigadão aí por mostrares o teu projeto. Está bem bacana. Sim, senhora. Vamos lá ir ao segundo carro. E pronto, isto é o Golf 7 GTI aqui. Do Luís. E no e-mail diz. Segui o teu canal desde o início. Por azar apareceu um vídeo teu. E visto que tens bom gosto de carros. Vamos dizer que é um prazer te seguir. Sou do Porto. Faz sete anos que estou em França. E há pouco tempo comprei este Golf 7 GTI Performance Caixa Manual. Tenho 400 cavalos. Tive o azar de partir o motor original. Isto é complicado. Meti um S38 e filtro KPN. E na altura saiu com 380 na Repropower. Meti o alargamento nas rodas. Embreagem reforçada. Vela GRS7. Bobinhos APR. Mandou vida a Manfred Racing. Pessoal já sabem. Pode ir desconto de ID10 e na Manfred Racing. Próximo projeto. Estou à espera de ir a Portugal. Para voltar a fazer uma Repropower. Linha de escape com válvula. Prontos pessoal. Mais nada. Está aqui o... O maquinão. Pessoal este carro não tem muito a dizer. Acho que o carro... Pessoal. É bonito. Por acaso... Este lipo aqui... Eu não gosto muito. E o carro devia estar um pouco mais baixo. É o que eu acho. Mas de resto... Tem aqui a traseira do carro. Este spoiler aqui traseiro. Eu por acaso eu gosto. Não gosto é muito do Aileron. E pronto. O carro devia estar um pouco mais baixo. É só o que eu acho. Mas de resto... Pessoal. É um Golf 7. Um carro bastante visto agora. E... É o que se vê aí mais. Vamos lá ver mais um carrinho aí. E pronto. Aqui o próximo carro. É aqui do Lucas. É um BMW 330i. A 270 cavalos de origem. Só tocou na estética. Do carro. Mas no futuro quer carregar um bocado. E ele quer fazer mais alguns pormenores de estética ainda. Pelo projeto Luís. Este BMW. Eu por acaso gosto. Gosto bastante deste... Deste BMW. O carro já tem aqui um rebaixamentozinho. Bacano. Só que acho que o carro não tem película nos vidros. Eu metia... Se fosse mesmo eu metia película nos vidros. O para-sogues de trás. Eu não gosto muito. Mas gosto aqui do spoiler. Aqui em cima. E... E pronto. Os quatro escapos também fica... Fica bacana. Eu não sei se é original dos quatro escapos ou não. Mas fica bacana. É um carro bonito. Tem teto de abrir e tal. É um carro bonito. Eu por acaso eu gosto. Esta jantola aqui preta. Também assenta aqui bem. Aqui os espalhos pretos. Está bem bacana. Bom projeto aí Lucas. Prontos. O próximo carro é aqui do André. E no e-mail lhe diz. Didi tem um saco-secap muito básico. Mas segue aí umas fotos. Pessoal. Este saco-secap é esta cor. Pelo menos o MK2. É a cor que eu gosto mais. Acho o carro mesmo muito bonito. Parece estar original. Só. Pronto. Esta panela não é original. Nem o rebaixamento. Mas o carro é muito bruto. Este saco-secap esquece. Esta cor é que eu curto mais. Pessoal. Está simples. E bonito. Eu não fazia mais nada. Está simples e bonito. André. Andando aqui não. Guarda bem isto. Isto daqui a uns tempos. Isto cada vez vai valer mais guita. E mais guita. E já há poucos. E já há poucos. Andando à máquina. Não tem muito a dizer. Obrigado aí pelo projeto André. O próximo carro é aqui do Jimmy. É um Golf 6R de 2012. Segundo covering. Cor telegrave. É esta cor daqui. Linha de escape completa com downpipe. Guarda-lamas alargado. Janto José. Super turismo. Tch. Ganda jantola. Vando estofado. Um mini spoiler lábio à frente. Ah é o spoiler da frente. Admissão de armas speed. Bobinhos R8. Bomba de pressão. Stage 2 355 cavalos. Tem aqui o Ray Pants. O carro de origem era preto. Ah ok. Já percebi. Tem aqui algumas fotos do carro. Eu penso que aqui foi quando ele foi pintado. E ele ficou assim. Porque o carro antes era preto. Eu gosto mais do carro assim. E assim está um grande abuso. Grande abuso de carro. Esquece. Esquece. Mano. Isto aqui em telegrey. Que acho que é esta cor. Pessoal. Eu não sei se o carro está assim agora. Ou se ficou assim. Depois. Eu não percebi bem se o rap é assim. Ou se é assim. Pessoal. Eu não percebi bem. Mas eu prefiro o carro muito mais assim. Eia. Esquece. Louco. 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 Mano. Esta cor. Eia. Mano. Louco. Mesmo louco. E com esta janta preta. Mano. Era só fumar aqui o penduro e o contor. Que lá acho que se pode fumar. Esquece. Mano. Esquece. Mano. Que máquina. Mano. Aqui acho que foi quando ele estava a ser pintado. Ou pronto a pôr o rap. Eia. Mas esquece. 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 Mano. Este aqui. Esquece. Gando da máquina pessoal. Gando da máquina. Jimmy. Brigadão aí pelo projeto mano. Descontinuação mano. Isto é uma gando da máquina. Próximo carro. É aqui. Do Daniel. E no e-mail diz. Boas amigo. Que vai o meu menino. Estou a enviar principalmente. Para saber a tua opinião. Desta cor do rap. Viste ter causado muita plenomica. Junto de quem me conhece. E gostava dessa opinião. Isto é um F30 318 2015. 2000 gasóleo. Para 150 cavalos. Já tem uma reprogramação de 190 cavalos. A nível estético. Rep. Para-choques frontal M2. O traseiro Kit M Performance. Embaladeiras Kit M Performance. Aileron M Performance. Jante 19. Que vem nos M6. Grelhas frontais pretas. Look M3. Capas de espelho. Look M3. Óticas traseiras crescidas. Ponteiras. A Caprovic. Carro com full LED de iluminação. Para futuro. Óticas frontais escurecidas. E um olho de boi. E ah mano. Fica logo outra cena. E baixar um pouco. Vamos lá ver aí o carro. Eia. Esquece mano. Esta cor. Mano. Eu curto. Mas eu gosto dessas cores. E boi é vistosas. Mas eu curto. Esquece. Eia mano. Esta cor está mesmo emposada mano. Ótima. Esta cor do meu clube de suporte. Era uma jinxa mano. Não. Está fixe mano. Daniel. Na minha opinião. Está fixe meu. Que grande da máquina. E ah. Mas baixava. Baixava era um pouco mais o carro. Daniel. Mas de resto. Esquece mano. Louco mano. Eia louco. O carro está lindo mano. Não gosto. É muito das ponteiras de escape. Ok. Das ponteiras de escape. Era uma coisa que eu alterava. Eu. Mas de resto. Eia. Esquece mano. O carro está louco mano. Esquece. Grande da abuse mano. Isto por onde passa. Esquece. Caboza mano. Daniel. Para mim. Mano. Está bacana mano. A única cena que alterava. Era mesmo as panelas de escape. De resto. Está tudo bacaninho. E pronto. Pessoal. Já acabamos aqui mais de um vídeo. Deu-vos a mostrar os carros dos meus subscritores. Vocês já sabem. Se quiserem enviar os vossos projetos. Eu já peguei esse e-mail aqui pessoal. Não tenham vergonha. Vamos mostrar os vossos projetos. Vocês podem ser de longe e tal. E assim consigo-vos mostrar os vossos projetos. Mesmo vocês estando longe. E pronto pessoal. Obrigadão. E pelo apoio. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.